Uma loja completa em iluminação. Você vai encontrar aqui lustres, arandelas, pendentes, tudo pensando aí na iluminação tanto da casa quanto do comércio, não é mesmo, Mariana? Exatamente. E hoje, nessa época tão delicada que nós vivemos, né, nada de gasto extra, eu chamo atenção para a economia de energia na sua casa, na sua loja. Olha só que maravilha. Você sabia que todos os lustres, por exemplo, adaptam com as lâmpadas de LED? Ah, é? Sim. Veja essa peça, por exemplo, Kaline, que lustre mais linda. É uma peça com oito lâmpadas, ilumina super bem, super imponente na sua sala de jantar. E detalhe, você usa ele todo com lâmpadas em LED, que hoje está muito mais acessível. E econômico, né? Sim, sim, muito econômico. Os plafons também. Todas as lâmpadas, hoje nós temos as correspondentes em LED. Então, é brilho, é elegância, sofisticação com economia, que é o mais importante. E aqui na Montanos, a pessoa vai encontrar a pronta entrega? Tudo a pronta entrega, nós damos toda a orientação. E eu chamo atenção no programa de hoje para os painéis de LED. São peças lindas, clean, moderna. Eu adorei! Sim, aqui você tem toda a praticidade. São vários tamanhos. Você pode utilizar no banheiro, na cozinha, na lavanderia. Veja só, e o importante, a diferenciação aqui das cores, é como nós chamamos. Esse é o branco frio, que são peças para ambientes de serviço, banheiro, lavanderia, cozinha. E esse é o branco quente, o branco morno, por exemplo, neutro. Entendi. Que tem pessoas que colocam numa sala, num corredor, numa sanca. E como ilumina, né? Sim, ilumina super bem. Detalhe, economia de energia, que é o LED, não aquece o ambiente, dura muito mais e não entra nenhum inseto. Então é praticidade. Como que é a aplicação dele? Eu vi que tem um mais fino, um mais grossinho, como que é? Os mais finos para ambientes com gesso, que a pessoa embute no gesso. E esse maior são peças de sobrepor. É a mesma luminária na versão de sobrepor. A gente tem aqui uma opção dela, né? Isso, essa é uma peça com 24 watts, é o branco frio que nós falamos. O LED é medido diferente, né? Do que a lâmpada. Então é uma peça com 6.500K, que nós dizemos. Para uma cozinha, para um banheiro, fica mais que excelente. O cliente fica satisfeitíssimo. Para as mulheres que querem se maquiar, que é aquela perfeição, gente. Exatamente. Essa luz é perfeita, viu? Exatamente. Eu já adorei, tem vários tamanhos aí, né? De acordo com o que a pessoa precisa. Vários tamanhos e nós orientamos tudo. Pode ficar tranquilo. É uma loja completa, então com certeza você vai encontrar aqui muito bom gosto, gente. E eles estão pensando na economia, olha que maravilha. Exatamente. Fala presente o endereço aqui da loja. Nós estamos em Piracicaba, na Rua Governador, número 1634, o telefone 34229416, a página no Face, montando os lustres, tem tudo isso e muito mais. Sempre tem muitas novidades, é só seguir lá. Qual que é a página do Face? Montando os lustres. Então não tem erro, hein? Vem pra cá, montando os lustres. Exatamente. Tchau.